E você não vai falar nada? A gente está com um vídeo de plantas que nós usamos aqui, né? Mas hoje a gente vai fazer uma guerra. Uma guerra contra as plantas. As plantas vão ter que vencer a gente. E a gente vai ter que vencer a planta. Não sei porquê, né? Mas nós também vamos ter que fazer isso, né? Mas eu não sei porquê, né? Mas o jogo está falando que tem que fazer, né? Então a gente vai ter que fazer. Então a gente vai. Entendeu? E olha gente pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixa ali o seu like. Porque hoje a gente vai de planta. E eu já arrumei as plantas em outro episódio já. Mas hoje a gente é uma planta bem legal. A gente é tipo essa daqui, ó. Mais ou menos, ó. É tipo essa daqui que eu tinha tentado. Essa daqui que está na minha frente, então. É tipo essa que eu sou. É tipo essa. Mata jumbi, mata jumbi, mata jumbi. Você morre ou você vence? Eu não sei porquê ele tem que fazer assim, né? Mas né? Hoje a gente vai ser uma planta. Olha! Nha, nha, nha. Agora a gente ficou um pouquinho só poderoso. Ah, vamos. Sobe. E nem passa. Tá. E ninguém passa. E ninguém passa. Tá bom. Agora ninguém pode passar lá. Agora não tem que falar nada. Porque se não, né? Vai ser pirado para o negócio. E atrai. Destrói, 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 destrói. Não. Deixa eu ver na faceta. Ah, não. Vai. Ó, pessoal. Hoje é um mapa que pode vir um zumbi gigante. Mas é por isso que eu escolhi esse. Calma a boca. É o ar. Toma! Ai! Ah, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Eu tomo aqui embaixo, baixo, baixo. É, Zé. Eu quero falar daqui pra vocês. É um cacto. Mas eu não sei porque tem que ser, né? Mas eu arrumei ele também. Naquele outro episódio. Que eu tinha ganhado algumas coisas. Pra poder, pra poder fazer a mulher ficar bem mais bonito, né? Então eu arrumei ele. Deixei ele mais bonito do que antes. E já, já, né? Vou deixar bem bonito. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Vou subir, vou subir. Deixa eu subir. Estou subindo. Agora a gente tem que subir e proteger a base. É isso que eu quero fazer. Ah, não. Vamos pegar aquela base. Tem uma base aí que a gente vai ter que construir. Vamos recontruir a base. Vamos ver se a base tá bem. E a base não tá. A base não tá, mas... Eu não sei porque a base não está. Mas não está. Manda aí a você. Você nunca põe uma água pra mim. Não tá, se você quer. Ah, não. Tá bom. Tem um... Não. Pronto? Vai falar para eu dar like? E sem reclamar, tá? Sem reclamar Sim, vamos! Eu também quero! Não! Eu também quero! Eu também quero! Foi muito legal isso! Olha o antiga nesse! Eu sou! Então, né? Gostou? Sem reclamar! Eu já falei! Sem reclamar! E eu falei! Se eu fosse... Se você fosse comigo Eu falei assim, sem reclamar Porque se não, né? Você já sabe que vai precisar! Pega! Falta! Falta! Eu tô jogando o negócio! Corre! 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 Não! 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 Eu ia salvar ele! Agora eu vou ver! Não! Tá bom! Não! 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 Solta isso! Me sentiu! Não! Não, amigo! Sai, amigo! Agora eu tô assim! Que não é que eu estava! Que não é que eu estava! Vou ver! Vou... Vou nessa... É claro! Eu vou ter que encontrar um amigo meu, né? Para eu poder, né? Você tá aqui, zumbi? Perdido Perdido E ferido Olha lá Nossa Nossa, pai Ninguém jamais vai escrever Oi Você que tá vendo o vídeo aí Tá falando Matou, Ricardo Aparece Nossa Nossa Muito legal Eu amei Não Vou ter que subir outra vez Vai ser legal, pai Não 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 Não! Caramba, cadê o lugar que eu estava? Vou tacar pra lá. As plantas venceram! Vamos ver. Nossa! Subi vencendo. Agora pede like que eu vou desligar. Muitos likes. 500 mil likes. Eu sei que eles vão dar 500 mil likes. Ou não. Tchau. Amanhã a gente linda.